Eu sei que vocês não aguentam mais viver com essa blusa, mas eu invisto meu dinheiro em maquiagem, né, em brusinhas. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês 10 maquiagens por menos de 10 dólares, que são incríveis. A primeira de todas é uma base muito incrível, assim, muito incrível, que tem sido favorita de muita gente no YouTube, que é essa aqui, é a Superstay Full Coverage 24 Hours. O nome é meio picotado, então você vai pegando assim, ó, um pouquinho em cada lugar do produto. Essa base aqui tem uma cobertura super alta e uma duração maravilhosa. Ela fica linda na pele, é o tipo de base de alta cobertura que não vai abrindo ao longo do dia. Ela aguenta o calorzão, ela aguenta o calorzão do dia a dia, o calorzão de você pegar ônibus pra ir pro trabalho. E você não precisa muito dela pra passar no rosto inteiro, um, dois pumps já faz o trabalho, muito boa mesmo. O segundo produto também é uma base, eu tenho aqui duas cores pra mostrar pra vocês. Uma muito clara, uma muito escura pra mim, então às vezes eu misturo as duas, às vezes eu uso elas pra mudar o tom de outras bases. Essa aqui é a Photo Focus Foundation da Wet n' Wild. Essa base é maravilhosa e é tipo assim, uma das bases mais baratas que tem nos Estados Unidos. Pelo menos das bases boas, né? Ela tem alta cobertura também, de média a alta, e ela fica com uma aparência de que você tem a pele linda, sabe? Não fica nem super matte, nem fica brilhosa, luminosa demais. Ela tem um efeito meio natural. E além de tudo, ela não reflete no flash, então ela é maravilhosa, recomendo demais. Outra coisa é o corretivo Instant Age Rewind da Maybelline. Como vocês podem ver, não tem esponjinha aqui porque eu tenho um nojo daquela esponja. Mas essa não é a questão. Esse corretivo aqui é muito bom. Quer dizer, tudo aqui que eu vou mostrar pra vocês é muito bom porque eu escolhi as 10 melhores coisas mais baratas que eu tenho. Enfim, vou parar de falar que é muito bom. Ele tem uma cobertura de média a alta e dá pra você construir camada. Esse que eu tenho é neutralizador, então ele é amarelo, não dá pra simplesmente passar por cima da base. Mas também tem cores normais que você consegue usar pra iluminar. Ele também tem um tratamento com goji berry que ajuda a clarear um pouquinho as olheiras. Não sei se funciona porque eu nunca prestei atenção se tava clareando minha olheira ou não, mas eu adoro esse corretivo. Ele é tão bom. Eu falei que eu ia parar de falar que as coisas são muito boas, mas sério, tem uma cobertura muito boa por um preço, tipo, muito certo, muito justo. Outro corretivo que eu estou amando e eu acho ele bem comparado ao Shape Tape é o Conceal & Define da Makeup Revolution. Eu fiz uma comparação dele com o Shape Tape aqui no canal, se você ainda não assistiu, o link tá aqui na descrição e também tá aparecendo aqui em algum dos lados aqui no vídeo. Ele tem um aplicador bem parecido com o do Shape Tape, grandão assim, ó. E ele tem uma cobertura de média a alta também, que se você trabalhar ele direitinho, selar direitinho e hidratar embaixo, ele fica maravilhoso, assim como o Shape Tape. Eu acho que esse é o melhor corretivo que você consegue encontrar na farmácia e nos mercados aqui nos Estados Unidos. Um pó que já tem um bom tempo que eu falo dele aqui no canal é o Fit Me Lose Finishing Powder da Maybelline. O que eu tenho é na cor 05 e também tenho a cor 15, um muito claro, um muito escuro pra mim. Preciso comprar o 10, mas ó, é um pó solto que vem aqui nesse potinho. E vem muito produto, vem 20 gramas de pó e é muito, muito produto, dura bastante, ele sela direitinho o rosto e eu tenho gostado muito dele ultimamente pra dar acabamento. Então às vezes eu venho com pó que é Setting Powder, esse aqui é Finishing Powder. A diferença desses dois é que o Setting Powder, ele serve pra selar a maquiagem. E o Finishing Powder serve pra deixar tudo bem bonito, sabe? Bem sem poros, bem blur. Então muitas vezes, ultimamente eu tenho usado ele com esse lado aqui da esponja só pra pegar um pouquinho e fazer aquele triângulo aqui embaixo dos olhos por cima do corretivo. Fica a coisa mais linda. Mas eu também gosto muito dele pra selar o rosto todo. Outro produto que eu já falo nesse canal faz tempo é a paletinha de contorno da Wet n' Wild. Se chama Contouring Palette e a cor que eu sempre uso é a Dulce Delete. Olha o tamanho deste produto. Ele é gigante, custa tipo 5 dólares. Esse contorno aqui, esse lado marronzinho é maravilhoso. Tanto pra fazer contorno quanto pra bronzear o rosto. Ó, foi o que eu usei hoje e ele não é nem tão laranja que vai ficar muito esquisito pra contorno. E também não é muito cinza que ficaria estranho pra bronzer. Então ele faz muito bem as duas funções. Esse lado amarelinho eu não uso tanto, mas ele também é muito bom e eu recomendo demais. Eu não consegui escolher um blush só, então eu trouxe dois blushes. Esse aqui, Setting Touch Blush da Essence, é maravilhoso. Ele tem uma pigmentação... Foi só falar que ele é maravilhoso que olha o que aconteceu. Tá, a embalagem dele não é incrível porque ele é muito barato, muito mesmo. E, tipo, a Essence é uma marca super baratinha, de verdade. Não estou brincando, é tipo 2, 3 dólares. Esse blush tem uma pigmentação super boa e ele é muito macio. Olha só, olha a pigmentação deste blush. É lindo. Fora que ele não é tão mate e nem brilhoso. Então ele, tipo, tem um toque satin. Por isso que o nome dele é Setting Touch. Outro blush é o da Milani. É o Baked Blush na cor Luminoso. Olha esses reflexos. Eu sei, eu já falei desses dois blushes no vídeo do projeto Acabados. Mas eu precisei mostrar eles aqui pra vocês porque esses blushes são incríveis. Olha isso. Dá pra ver o reflexo. Olha a ponta do meu dedo. Esse aqui, ó. Olha como ele tá brilhando, sabe? Reflete demais. Adoro esse blush. Ele dá um toque maravilhoso na maquiagem. E te deixa com uma cara mais saudável. Se você quer usar, tipo, o mínimo de maquiagem e passar um blush, esse blush vai te deixar, tipo, com aquele glow maravilhoso. Parecendo o que vem de você. E a última coisa é o iluminador Pure Nude da Essence. Também está no projeto Acabados. Eu já mostrei pra vocês. Mas esse aqui, gente, é muito barato. E ele é muito bom. Muito mesmo. Ele não vem com glitter. Ele não tem partículas de brilho. Mas ele tem essa textura, assim, luminosa, sabe? Também que deixa o rosto com cara de saudável. E não super maquiado. Então é uma opção muito legal. Pra quem quer um iluminador mais, assim, cara de maravilhosa, sabe? Cara de gente com glow. Não, tipo, glitter brilhoso, flocos, pedaços de brilho. Que eu também gosto. Mas, assim, é bom ter opções. E, na verdade, aquele não era o último. Era o antepenúltimo. Porque agora o penúltimo é o Tame and Frame. Essa é uma Brow Pomade. Que é, tipo, uma pomada, assim, pra sobrancelhas. Essa aqui é da NYX. E, bom, é assim. É, tipo, uma pomada. Não tem muito o que falar dessa pomada. Eu gosto que ela pigmenta super rápido. Eu acho muito rápido de fazer as sobrancelhas com ela. E eu sempre tive medo de pomada. Achando que pomada era muito difícil. Que pó era mais fácil. Mas ela fica tão, sabe? Perfeita. Quando eu faço com pomada. Fica tão mais certinha. Sabe? Mais delimitada do que com pó de sombra. Então eu tenho gostado demais. Esse aqui também é super baratinho. E a última coisa é um bônus. Já mostrei pra vocês 10 produtos. Mas eu vou mostrar 11. Porque... Porque sim. Porque eu quero. Porque o canal é meu. Porque eu faço o que eu quiser. E é isso aí. O décimo primeiro produto é essa esponja aqui da Real Techniques. Que tá todo mundo já cansado de ver. Só que eu resolvi mostrar um produto que é acessório pra vocês. Que não é só, né, maquiagens em si. Porque essa esponja, ela é maravilhosa. E ela é muito barata. A Beauty Blender custa 20 dólares. E essa aqui custa, tipo, 4, 5 dólares. Então, eu tenho até estoque. Eu tenho umas fechadas aqui que eu deixo aqui guardada. Porque quando ela começa a se desfazer, eu já jogo ela fora e já pego uma nova. A Beauty Blender eu fico meio, sabe, chateada de jogar fora porque é muito cara. Então essa aqui é uma ótima opção. Especialmente pra quem tá começando e quer uma esponjinha boa, mas que não seja tão cara quanto a Beauty Blender. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like se você gostou. E comentar aqui nos comentários, né. Deixar aqui nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo e quer mais um desse. Eu tenho um monte de produto aqui que daria pra fazer mais um vídeo de 10 abaixo de 10 ou 15 abaixo de 15. O que vocês preferirem? Só deixar aqui nos comentários qual o seu budget. E a gente vem fazer um vídeo sobre isso de novo. Então não esquece de se inscrever no canal antes de sair do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho